Parece repetição, que tudo acontece algo parecido. Uma mulher estava num carro, estava com o marido, e aí vem um tiro que você não sabe de onde, e o carro é atingido por um tiro e ela estava voltando para casa. Detalhe, Faixa, voltando para casa, depois de ter ido visitar a filha de cinco aninhos, que está internada no hospital. E aí, nisso, ela foi atingida por um disparo. A família está dizendo o seguinte, que policiais militares atiraram e, por isso, o carro foi baleado. Jefferson Monteiro, quais são os detalhes? Vamos repetir, né? Saíram do hospital, porque a filha está no hospital. Na zona sul. Aí volta para casa e toma um tiro no carro. A gente sabe como é que ela está, Jefferson? Silvana, ela está internada aqui. Bom dia a todos. Ela está aqui internada no hospital Salgado Filho, no Meir. Passou por cirurgia. A gente perdeu parte do intestino. Ela levou um tiro na região da barriga. Esse caso aconteceu ontem à noite. A família está muito revoltada e aflita, claro, com tudo isso que aconteceu. Foi ontem, no final da tarde, na verdade, quase seis horas da tarde, foi ali na rua Silva Rabelo, no Meir, na zona norte do Rio. A gente tem foto dela aí. Sara Regina Coelho, de 28 anos, ela estava com o marido, o Edson, de carro. Os dois tinham ido, então, visitar a filha do casal, de cinco anos, que está internada no hospital ali da Lagoa, se tratando ali de uma infecção. E quando voltava, então, para casa, o casal vive ali na região de Bento Ribeiro, o carro, do nada, foi atingido por vários tiros. A gente tem imagens aí do carro, com algumas marcas de tiros. A Sara acabou atingida por estilhaços na barriga. Uma pessoa que mora ali nas proximidades gravou um vídeo quando percebeu o tiroteio. Vamos ouvir o tiro. Vamos ouvir, na verdade, o relato dessa pessoa. Pessoal, tiroteio aqui na Silva Rabelo, provavelmente na frente do Miró ou do Chopin. Muita gente nas janelas lá vendo. Algo aconteceu agora, agora nesse instante. São cinco e... Cinco e meia, mais ou menos. Pois é, gente. Depois disso, então, a Sara acabou sendo atingida, como eu falei, na região da barriga. Ela foi trazida aqui para o Hospital Sacado Filho, no Meia. Passou ontem por uma cirurgia de horas. E, infelizmente, ela está viva, está bem. Mas, infelizmente, ela perdeu parte do intestino. Eu estou aqui com a mãe dela, com a Renata. Renata, obrigado pela participação aqui do Bom Dia Rio. Você conversou com o Edson, o marido. Ele, inclusive, te ligou logo depois do que aconteceu. O que ele falou que aconteceu ali? Então, ele falou, sogra, a Sara foi atingida. Só que ele parou de falar nesse momento, mas eu consegui ouvir, porque ele não desligou o telefone. Aí eu vi quando ele falou com os policiais, poxa, você atingiu uma esposa, o que houve? Por que você fez isso? Você atingiu uma esposa. Aí, quando eu cheguei aqui no hospital, os policiais estavam aqui, até falaram comigo. Falaram que foi uma coisa leve, foi um tiro de raspão, para me ficar tranquila. Não sei se falaram isso, para me tranquilizar, porque eu cheguei muito nervosa. Mas, houve uma gravidade, porque precisou fazer uma cirurgia de emergência. Subiram com ela. Ela foi... Aí, perdeu, né, um pedaço do intestino. Mas, graças a Deus, minha filha está viva, mas requer cuidados, porque tem um pós-operatório, né? Mas, Renata, os policiais alegaram o quê ali? Teve tiroteio? Eles estavam atrás de alguém? Eles atiraram do nada, deram ordem de parada para o Edson parar o carro? Então, só sei o que o meu genro me passou, né? Que eles mesmo em si, falou também que eles também foram quase atingidos, que eles também estavam em perigo, que eles alegaram que estava tendo... Outra... Tinha bandidos, né? Estava tendo perseguição. Só que o meu genro não conseguiu ver nada. Só viu mesmo eles, que passaram do lado do carro deles. O sinal estava fechado. Tinha uma carreira de carro. Não só tinha o carro do meu genro. Tinha muitos carros. Tanto que os policiais tiveram que socorrer, porque meu genro não tinha como socorrer, porque não tinha como passar, né? Então, ele estava parado. Os policiais passaram por eles, né? Então, meu genro não enxergou bandidos. Então, só as câmeras que vai comprovar a versão, né? Porque as polícias falam uma versão. E ele falou, sogra, eu não enxerguei bandido. No tanto que não tinha como, por causa dos tiros. Porque se fosse bandido, ele não ia dar na roda, os tiros na roda, e nem na parte do... Como fosse para parar o carro, porque o carro estava parado. Obrigada, Renata, pela participação. É claro que a gente vai continuar acompanhando esse episódio. A gente está aguardando um posicionamento da polícia diante do que aconteceu. E aí